Fala galera, Padrão Ouro, beleza? Voltamos com mais um vídeo. Nosso vídeo é para falar sobre uma outra arritmia, mas agora uma brade arritmia, que é uma arritmia em que consiste na lentificação dos batimentos cardíacos. Vamos falar aqui hoje sobre o famigerado BAVT, bloqueio ato ventricular total. Mas antes, se você gosta do canal, gosta dos vídeos, curte o vídeo aí, se inscreve, dá um like, compartilha. Eu estou sem a lapela que eu estou testando aqui como é que fica o áudio e o vídeo nesse celular aqui. Vamos ver como é que vai ficar. E hoje a cama está desarrumada mesmo, então vocês estão de casa já, não tem problema, chama que vem. Outra coisa, se vocês moram no Rio de Janeiro, estão precisando de um atendimento em endocrinologia, Padrão Ouro de qualidade, eu vou deixar aqui na descrição, nos comentários, no topo, o endereço, o telefone da Santa Casa da Misericórdia para você ligar para lá e marcar a sua consulta. A secretária que marca a consulta, ela fica lá segunda, quarta e sexta, beleza? De sete até às cinco da tarde. Então, procure ligar essa hora e o atendimento é muito bom. Bom, gente, as arritmias, elas consistem em quê? Elas consistem na alteração do ritmo sinusal. Existem arritmias que podem acontecer, mesmo com uma frequência normal, uma extracístole, isso pode acontecer e manter a frequência normal. Você pode ter uma tacardia não sustentada, ela vai variar o ritmo, mas não vai sustentar. Então, acaba que não vai exercer um aumento constante e um aumento da frequência cardíaca que fique sustentada por muito tempo. Mas, o nosso foco de hoje é falar sobre uma brade arritmia, que é uma arritmia, são algumas arritmias que existem que lentificam o ritmo cardíaco, geralmente abaixo ali de 60, alguns consideram ali 50 batimentos por minuto, beleza? Bom, existem algumas clássicas brade arritmias. A gente tem os famosos bloqueios atriventriculares. Existe o bloqueio atriventricular de primeiro grau, o segundo grau, móbides 1, o segundo grau, móbides 2 e o bloqueio atriventricular de terceiro grau, também chamado bloqueio atriventricular total, beleza? Bom, rapidamente, falamos a grosso modo, o que é o bloqueio atriventricular? Como o nome está dizendo, é uma trava, é uma má comunicação através dos feixes cardíacos que conduzem a eletricidade dos átrios para os ventrícolos. Daí o nome, bloqueio atriventricular. A gente lembra que no coração normal, o impulso elétrico passa dos átrios para os ventrículos em uma via só, que é o nodo atriventricular feixe de ris. Essa é a via única original, certo? E numa onda do eletrocardiograma, no traçado original, o que representa essa transição do impulso dos átrios para os ventrículos? É justamente o intervalo da onda P para o QRS, porque a onda P representa a despolarização dos átrios e o QRS representa a despolarização dos ventrículos. Então, o intervalo, o famoso PR, é justamente o tempo em que o impulso elétrico está transitando dos átrios, do nodo atriventricular, para despolarizar os ventrículos. Então, num ritmo sinusal, você vai ter lá, traçado, onda P, aí vem QRS e aí vem onda T. Então, você tem um intervalo PR constante. No bloqueio de primeiro grau, esse intervalo PR, ele aumenta, beleza? Então, o bloqueio atriventricular, primeiro grau, é só um aumento do intervalo PR. Ou seja, está demorando mais tempo para o impulso elétrico passar do nodo atriventricular para o feixe de ris, para as fibras de porquíngia e assim atingir os ventrículos. Esse é o bloqueio de primeiro grau. O bloqueio AV de segundo grau, Mobitzum, ele consiste em progressivamente o intervalo PR vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que você tem uma parada, você tem uma onda P sem o QRS. Então, você tem o átrio despolarizando sem ter o QRS. Então, vai, primeiro a onda P espaço QRS, depois P espaço maior QRS, depois P espaço maior QRS, até que tem P sem QRS. Aí, depois vai ter um outro P com outro QRS, aí volta, sacaram? Agora, o bloqueio atriventricular de segundo grau, Mobitzum 2, o intervalo PR, ele é constante, ele não fica aumentando, ele é constante. Só que, de tempos em tempos, você tem a onda P sem ter um QRS. Então, ele não vai aumentando como o Mobitzum. Então, você tem onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, sem QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. E o bloqueio atriventricular de terceiro grau, total, que eu vou mostrar aqui, não tem nenhuma conexão entre os atos dos ventrículos. Então, os átrios, olha que doida, gente. Os átrios e os ventrículos estão fazendo lá a sístole e diástole deles sem sincronia. Então, é muito engraçado você ver o traçado, porque você fica vendo. Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, sem nenhuma sincronia, nenhum padrão de relação com o QRS. Então, as duas ondas, a onda P e o QRS, eles não têm nenhuma relação. Então, ora você tem uma onda P aqui, aí tem um QRS próximo, ora tem uma outra onda P em cima do QRS, você não tem nenhuma sincronia. Então, o ventrículo, ele está agindo independente dos átrios. Olha que loucura! E aí você pergunta, Bruno, mas quem é que assume, então, com esse controle do ritmo cardíaco? Quem assume? É algum foco ventricular. Só que os ventrículos, quando assumem esse foco, dificilmente eles conseguem manter ali uma frequência cardíaca mais exacerbada, mais intensa. Então, acaba que o coração fica batendo muito lentamente. Fica batendo bem lentamente mesmo. E aí, esses bloqueios atriventriculares, os famosos bloqueios malignos, os que são piores, são o bloqueio atriventricular total, claro, uma de sincronia completa entre os atos ventrículos, e o bloqueio de segundo grau, o óbitos 2. Esses são mais graves, tem que ficar mais atento. Os principais sintomas são uma piora do bombeamento sanguíneo do coração. Então, você pode ter síncope, sinal de desmaio, ponteira, o paciente com má perfusão, o paciente acaba também tendo congestão sanguínea. Então, os principais sintomas são sintomas de má perfusão, principalmente cerebral, provocando ponteira e síncope. Apagam um desmaio ali, sem ficar tonto, uma perda súbita de consciência. E como é que você intervém nesses casos? No caso que eu vou te mostrar para vocês, a paciente estava assintomática, sem sentir absolutamente nada. Conversando bem, falando bem, normal. Não tem que fazer nada, é só vigiar. Claro, para o bem dessa paciente, transferir ela para um centro de hemodinâmica adequado e instaurar nela um marca-passo transvenoso, para poder vigiar aquele ritmo. Mas, se a paciente começar a apresentar sintomas, você tem que fazer uma intervenção farmacológica, principalmente se ela tiver sintomas com instabilidade hemodinâmica, ou seja, queda de pressão, sinais de má perfusão. Isso é muito comum no caso de bradyarritmias, queda de pressão e má perfusão, principalmente cerebral. E aí, o fármaco de escolha, inicialmente, para você começar a intervir, é a atropina. Tem outras opções, tem a dopamina, tem a dobutamina, mas o melhor mesmo, o padrão ouro, agora falamos corretamente o termo, é a atropina. Agora, seguindo a atropina, a gente pode já começar a sedar o paciente e fazer analgesia. Você pode usar Propofol e Fentanil, Fentanil, Medazolam, enfim. E aí, fazer o marca-passo transcutâneo. Porque o marca-passo transcutâneo, você tem que sedar o paciente para evitar o desconforto, tem que dar analgesia. Mas depois, você é indicado a transformar em um marca-passo transvenoso, que é o definitivo, para poder vigiar o ritmo cardíaco desse paciente. Então, é muito tranquilo. A atropina, beleza, deu certo, ok. Já agenda uma transferência para o marca-passo transvenoso. A atropina não deu certo, você pode aumentar a dose, mas não deu certo. Marca-passo transcutâneo e agendar para o marca-passo transvenoso. Tchero, agora deixa eu mostrar para vocês aqui o vídeo da arritmia. Chama que vem. Olha só. Repara a frequência, 40. E olha, o paciente está com a pressão razoável, olha lá, 148 por 52. Agora, repara aqui na imagem, como que as ondas P's, eu vou apontar ali. Olha, eu estou apontando. Deixa eu dar um pause aqui. Está vendo? Isso aqui é uma onda P, esse triangulinho. Repara como não tem nenhuma sincronia entre as ondas P's e os QRS's. Tem umas que estão próximas, outras estão afastadas. Não tem nenhuma sincronia. Repara isso só. E a paciente, ó, saturando a 100%, gente. Saturação de 100%, pressão estável. Olha lá, pressão arterial média de 84. Menino estilo mercúrio. Olha lá, ó. Repara. Hora onda P aparece próximo do QRS. Hora aparece afastada. Não tem nenhuma sincronia. Olha lá, apontando, ó. Ondas P's, ó. Olha lá, olha lá. Bem interessante. E aí a frequência? 40, beleza? Bom, volta comigo aqui. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí. Se inscreve, dá um like, compartilha. Um beijo. No fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Tchau.